Cardápio na tela, vamos lá. Rapazes, e agora Celso Gabriel só tem a Luísa pra vocês. Será que ela vai se dar bem? Bora então conferir, pode chegar número 6. Luísa, seja bem-vinda. O bonde passou! E os novinhos aqui moscou, gente. Que que é isso? Que vai dar namoro fraco. Esse vai dar namoro tá muito fraco. Rodrigo, ó, vou ter que falar com todo respeito. O que é isso, gurizada? O cardápio acabou e vocês estão buscando, gente. Bicho, essa... Olha, olha quem voltou. Esta menina aqui, ela marcou a história do vai dar namoro porque ela quase acabou com o casamento de Casimiro. Já veio ela! Já veio ela! Voltei pra anjar o meu namorado agora. Não é verdade? Porque ela ficava assim, essa vai especialmente pro Casimiro. Mandando beijo pro Casimiro. Mas é que eu quis botar a culpa nele de me botar nessa furada aqui, gente. Foi por causa dele. Não deu namoro, deu um choro. Pois é, mas vem cá. Eu fiquei sabendo uma coisa a seu respeito, dona Luísa. Medo. Eu fiquei sabendo que depois que a senhorita participou do vai dar namoro, você começou a namorar. É verdade? É verdade, gato. Sério? Deu namoro, gente. Deu namoro, mas não teve final feliz. Não teve final feliz? Não teve final feliz. Quanto tempo deu de namoro, Lu? Gente, deu nem um mês de namoro. Comemorando o dia dos namorados, a Tonga aqui fez o quê? Reservou um chalé de dia dos namorados e descobriu a traição na véspera da viagem, hein? É brincadeira. Mas não conseguiu reembolso. Que caralho sem graça. Conseguiu pelo menos o dinheiro de volta. Claro, chorei. Mas como é que você descobriu? Você ia comemorar o dia dos namorados com o teu namorado. E aí, onde você pegou a traição dele, Lu? Olha, foi uma longa história. Eu fui conversar com a ex. E a ex não era ex. A ex era atual. A outra... Eu era outra. Eu era outra. Ainda bem que eu tô aqui. Comigo não acontece essas coisas, você pode ter certeza. Ah, meu querido, não acontece porque você não reage. Tá aqui, ó. Só falando bom. Boa! Boa, Luísa! É óbvio que não vai acontecer com você. A Bia não perde o bicho. A Bia... Olha, 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 olha. Cara, vocês não perdem. Meu, acabou de chegar. Que isso, mas acabou de chegar. O Bitaão, peraí, cara. Depois, depois, a tua amiga fala aquelas coisas, aí tu fica bravo. Mas eu vim aqui pra isso, né? É verdade, é verdade. E o pior é que eu vou falar um negócio, é um casal bonito pra caramba, né? Dá pra estar enamorando, né, pai? Só tem mulherão aqui hoje. Dança, gatinho, dança. Ela entrou pro recorde. É o recorde, né? Foi o mais rápido da história. Tudo bem? Um momento. Eu estou vendo na plateia aqui que nós temos Milionários é Rico aqui na plateia. Nesta longa estrada da vida Vou correr e não vou parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo. Tudo ótimo. Tudo bem? Um prazer, Júlio, que beleza, maravilha. Gente, eu vou falar um negócio Só uma coisa, a sua fivela abriu, hein? Aqui, olha lá Olha a fivela A fivela do... Cuidado Cuidado pro milionário não sair aí Calma aí, senhor Numa dessa o programa tá no ar O milionário sai voando Aí vai perder o negócio Vocês são cover da dupla, é isso? Nós somos seguidores Que maravilha Vindo a estrada de milionário em José Rico Que legal E aí vocês resolveram hoje vir assistir o programa Nós resolvemos vir assistir o programa E vamos falar assim Vamos lá, a vez o Faro vê nós Mas eu vou dizer um negócio pra vocês Não tem como não ver vocês Porque aqui eu sempre tô vendo A galera vem fantasiada na plateia A galera vem participar A galera vem brincar A minha plateia é sensacional Então nós vamos fazer o seguinte Já que vocês estão aqui Já que vocês estão aqui Vocês vão participar do nosso Dança Gatinho com a plateia Bora fazer um Dança Gatinho aqui? Bora fazer? Então, maestro Solta a música aí De Milionário e José Rico Vamos lá, vocês vão cantar Fiquem aqui Vai, por favor Nesta longa estrada da vida Tô correndo e não posso parar Na esperança de ser o melhor Alcançando o meio do mar Na esperança de ser o melhor Alcançando o meio do mar Mais um tempo sem o lugar E o canção do meio do mar Mas agora o homem vem E a tristeza se eles pudessem E o final da corrida Chegou Sensacional Sensacional Como é que é o nome de vocês? Como é que é o nome de vocês? Bilionário e Batista Faria Bilionário e Batista Faria Sensacional, meninos Sucesso pra vocês Eu fiz questão de vir aqui Porque a gente precisa valorizar Os nossos artistas Se vocês estão na estrada aí Eu não podia vir aqui E não dar essa chance De vocês aparecerem Para o Brasil inteiro Sucesso Que Deus abençoe vocês E venham quando vocês quiserem Tá? Tá? E fecha essa fivela aí Para não virar o bilionário Opa, olha pra uma pirata Opa, opa, opa Opa Meu Deus, onde é que isso vai parar Minha gente? E vamos seguindo com Vai dar namoro E as cantadas mais românticas Da televisão brasileira Eu acho você o maior barato Acho você divertida Acho você bonita Acho você interessante Obrigada Agora Vamos saber o que você preparou Hoje Para os rapazes Olha lá Olha, Faro Não tô defendendo os homens Porque hoje eles não estão Merecendo essa minha defesa Perfeito Mas eu preparei uma coisa Em homenagem a um participante Que, né, ele se expôs Dessa forma, coitado Quem? Alguém lembra do famoso da ponte? Dudu Dudu da ponte Não, não, pera aí Calma aí, calma aí Coloque aí Coloque aí o trecho Luísa lembrou muito bem Este homem foi lendário aqui É gênio, é gênio Porque foi na estreia do Vai dar namoro Dudu da ponte Ele resolveu meter-lhe uma ponte aqui É gênio Você viu É gênio, é gênio E o bom é que ele não pegou ninguém Dudu, Dudu não se arrumou Brincadeira Eu não sei se eu vou pegar alguém Com a minha ponte Mentira Porém eu fiz o aperfeiçoamento dela Você vai fazer ponte? Eu vou fazer aperfeiçoamento da ponte Aperfeiçoamento Ah, mas já é melhor Logo de cara O cara, você é muito louco De salto, tá? Se eu cair, por favor Quem vai me segurar? Cadê a minha amiga lá? Eu te seguro Se cair Vem Biu, você tá animadão Vem, Biu O que que é? Eu preciso de espaço aqui Segura, pode segurar Momento Cuidado Cuidado que ela vai Cuidado Fica de lado Vai Cabeça do Bill tá Cai, 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 cai Isso é que dá Isso é que dá Isso é que dá Isso é que dá Que isso Que isso Ela anda Vai achar o exercício Sacanagem Não é Tá maluco Isso é que dá Muito bom Isso é que dá Brincadeiro Aqui Elisa, vem cá Deu tudo certo Elisa, vem cá Por favor, por favor Essa foi a melhor ponte da história Do Vai Dar na Mãe Conseguimos, família Isso é que dá Eu não sou um carro Mas eu tô doidinho Pra passar debaixo dessa ponte Ela só dá cantada Demais Isso é que dá Ele só dá cantada E dá toco depois Então, um momento Meu querido Vai dar toco Na mãe Que isso Muito brava Então, o negócio é assim Não é uma pergunta Ou a gente vai Ou a gente não vai É isso É isso